Qual o meu briga? Eu não te obriga nada, para de morder esse dedo. Eu to te obrigando? Hum... Mais ou menos. Mais ou menos, por quê? Olha, olha, já tá viu mano, sabia? Já tô com vergonha. Você tá com vergonha? Tô. Sem vergonha. Pode gravar amanhã. Gente! Vocês queriam, já começaram até a ouvir a voz dele. Tão calado como sempre, como se já fossem meses que as pessoas te conhecem. Vocês estão me pedindo, sem parar, em todos os cantos? Já derrubaram o perfil dele várias vezes por te pedir solicitação? Oh, coitado! E eu trouxe ele aqui ao vivo em acordo para vocês conhecerem. Lucas Galerinha. Dá um oi pessoal. Oi pessoal. Para de bater esse chinelo no chão. Eu tô com vergonha. Então chuta esse chinelo para lá. E raiva. Chega. Não precisa ficar com vergonha não, você tá falando com o pessoal. Gente, o Lucas, na verdade, ele tá em todos os momentos possíveis dos últimos seis, sete meses da minha vida. Inclusive, na caixa de gravação, vocês ficam falando, ah, será que ele é o Máscara? Bom, não sei também, quem sabe, você é o Máscara? Será? Você não pode contar? Não pode contar. Por contrato, ele não pode contar. E bom, eu trouxe ele aqui hoje porque vocês tão me pedindo, tava pedindo o vídeo aqui, o povo tava comentando que eu postei coisas no TikTok, postei coisas no Instagram e o povo do YouTube ficou carente, que vocês ficam carentes, né? Se você caiu de paraquedas, sim, estou namorando, sim, esse é meu namorado e ele chama Lucas. E como eu chamo Lucas. E é sobre, tá? Então vocês vão ficar perdidos, mas no futuro vocês vão conseguir entender que é Lucas Angel, Lucas Bley. E é isso. Fala aí. Quer falar mais alguma coisa, pessoal? É... Conta como foram esses dias, depois que a gente contou que a gente tá namorando. É loucura, porque eu não tava esperando, a gente não tinha programado nada pra contar, a gente tava pensando em contar, mas a gente ainda não tinha pensado assim, ah, como é que vai ser, por onde vai ser, qual, sei lá. De que forma seria, tanto que não foi nada programado. Vocês viram que a gente foi fazer foto no dia seguinte, porque no dia a gente pegou foto do rolo de câmera imposto. Só que aí acabaram descobrindo e um vídeo no TikTok, já pegaram minhas fotos no Instagram, meu Instagram era aberto, e aí começou tudo e tal. Tem isso também, o Instagram dele antes era aberto. Você privou seu Instagram antigo? Eu já tinha criado uma nova conta, porque você falou que queria contar. Porque as pessoas ficaram assim, nossa, você conheceu ele com 30 seguidores? Não, eu conheci ele, ele tinha um outro Instagram que tinha o quê? 30k? 20k. E depois, quando a gente teve que contar, ele foi e criou esse outro só pra amigos e familiares. Eu entrevistando aqui o Luciano Huck. Isso quer dizer que você futuramente não vai abrir pra gente seu Instagram? Ah, é que sei lá, eu sou envergonhado. Então eu fico pensando, o pessoal vai querer ver um monte de coisa. Porque assim, gente, quem tá com o Lucas e acompanha o Lucas sempre, ele faz o quê? 30 mil stories por dia. Verdade! E aí eu imaginei, gente, se eu abro meu Instagram, o pessoal vai querer ficar vendo um monte de coisa. E eu não sei muito o que... Até porque ele, gente, ele faz faculdade, ele faz medicina, então na verdade ele quer seguir uma carreira de médico. Mas assim... E se for o caso também um médico influenciado. Quem sabe... Tá assustado ainda, tudo muita novidade. É, vamos conversando. Tá processando. É, a gente vai conversando. Perguntas que as pessoas de casa devem querer saber. Já falei que você cursa medicina. Sua idade? Incrível que pareça, eu juro que eu tenho 28 anos. Gente, ele tem 28 anos. Eu tenho 24 e eu tenho cara de 49. E ele com 28 tem cara de 17, tá tudo bem. Viu? Ficou chocante, hein? É, que mais? É, seu prato favorito de comida? É, japa. Eu amo japa, a gente pede toda semana. A gente pede japa toda semana, verdade. Ah, as pessoas depois que a gente contou também, passaram a encontrar pistas de que a gente já esteve junto em outros momentos. É, isso daí é legal falar. Porque foi assim, quando começou a sair, tá louca? Quando começou a sair as coisas e tal e... Aí eu... Esqueci que eu tava falando que me desconcentrou, Drone. Não, é... Tô comentando que as pessoas passaram a perceber no seu TikTok que você já foi no meu app daqui. Então, ó, presta atenção, lembrei. Quando começaram a lançar, as pessoas começaram a falar ou que era outrolagem ou que era mentira que a gente tinha sete meses de... É, primeiro o pessoal achou que eu não... Que eu não... Obviamente eu não escondi sozinho, a gente escondeu junto. É mentira que eles têm sete meses juntos. Isso, porque no caso a gente tem sete meses juntos e as pessoas acharam que não. Exato, só que eu já tô... Tem umas pistas aí, que eu vou até mostrar uma. Pega, mostra pra gente, mostra. Eu vou mostrar uma pista muito importante que foi um dos dias. Primeiro que é o seguinte. No Instagram aberto dele, que foi quando descobriram e usaram a foto, ele tem uma foto com o meu moletom na minha cobertura. Mostra aquela foto. Verdade. Que é literalmente... Olha... Quem conhece sabe que isso aqui é minha cobertura e esse é um moletom que eu amo, olha lá. Viu que ele postou. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a conta fechada dele bem rápido. Idiota. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a entrar no meu TikTok e tinha comentário dele antigo, lá no comecinho das coisas que já era uma pista. Não que a gente quisesse pensar, assim, falar um dia, não sei. Falando tudo errado, eu acho. Mas... Aos poucos, quem foi lá vendo... Eu vi muita gente no meu TikTok comentando que tava fuçando mesmo, que era Maria Fifi, não sei o que... É porque o TikTok dele é aberto, vocês querem saber? Vai lá procurar, o TikTok dele é aberto, vocês podem fuçá-lo. E aí... E aí... Uma das coisas que acharam que foi muito legal, foi esse vídeo aqui, que tudo fez sentido. Que foi assim, um dos dias mais especiais da minha vida, porque... Esses são os priminhos dele. É, porque foi quando o Lucas conheceu meus priminhos. É, a família dele. E eu, a minha família, pelo menos uma parte da minha família. É. E eu, assim, tava muito feliz, porque meus priminhos são tudo pra mim. Fiquei um pouco de ciúmes, porque meus priminhos voaram nele e esqueceram que eu existo. Porque os priminhos deles já me conheciam também. E aí eles esqueceram de mim, então o primeiro sentimento foi um pouco de ciúmes, mas depois eu tava amando ver o jeito deles. Gente... A gente se divertiu. Em dez minutos eles já pareciam que, sei lá, tavam gravando junto e eu só olhando assim, babando de... Sabe? Nossa, eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz, sério. Eu tava muito feliz de verdade. Isso a gente conta depois pra vocês. Isso é história pra outro vídeo. A gente conta como a gente se conheceu, a gente conta outras coisas. No tempo dele, gente. Então vocês param de me impressionar, entendeu? Que eu tenho certeza que depois desse vídeo vocês vão falar... E faz trollagem, faz... Mas ele já virou pra mim no dia que eu contei e virou pra mim e falou assim... Sem trollagem comigo. Então talvez temos uma Ana Laura aqui ou talvez a gente vai ter que... Ana Laura, eu te entendo. Te entendo desde o dia que eu te conheci. Enfim, depois vocês podem dar um sofado no TikTok dele. Tem vídeo dele dentro do AP, que é laranja assim. A gente mudou de apartamento, mas enfim, o antigo tem as mesmas cores. E dá pra saber também que ele tava junto. A gente tava junto em vários momentos, gente. Todos os dias da caixa de gravação ele tava lá também. Mas por conta da gente estar escondendo o que tava junto. Vocês não sabiam. Todos os stories, seja com o GQ, seja com o Camila Lourdes, seja com o Cris... Gente, ele conheceu todo mundo que você é mais de gente famosa. Só que eu sempre fiquei... Até a Simária. Ele conheceu até a Simária. Gente, eu apareci em um dia que a GQ... Meu Deus, a gente ia conseguir esses arquivos. Eu vou pedir pra GQ. Eu acho que eu tenho, porque minha irmã gravou tela. Então mostra aí. Gente, eu apareci num... E a gente fazia de tudo pra esconder. Porque todos os amigos sabiam. Mas aí a GQ... Eu era desesperada. Eu falava, não quero que eu... Não quero aparecer em nada. É. Só que a GQ começou a gravar e eu tava do lado dela. Que a GQ teve aquele jeito. Aí ela no meio do restaurante gravando, gravando. E eu aparecia assim... Gente, é muito engraçado esse vídeo. Porque eu aparecia assim, ó. Ele fez isso, ó. Na hora que ela tava filmando. A irmã dele foi e mandou pra ele assim, O que que você tava tampando a cara? É uma longa história. Se a gente for contar todo o processo também de contar pra família, como a gente se conheceu, isso fica pra outro vídeo, entendeu? Aqui eu só vim fazer uma aparição dele que vocês estavam pedindo. E cada coisa no seu tempo, entendeu? Você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Eu... Eu tô amando vocês. É... Assim, eu não vou conseguindo ler tudo. Porque o meu Instagram não deixa. Tipo, ele tá travado demais. Vamos ver como tá. Não, agora sei que tá de boa. Agora tá de boa. O que acontece com o Instagram dele? Mas dá pra realizar de 15 em 15 minutos. É, e eu já tive que conversar com o pessoal do Facebook umas 3 vezes. Pra eles desbloquearem a conta dele. Porque vocês mandam tanta solicitação. Gente, ele tinha quase um milhão de solicitações pra seguir ele. Loucura! Sim! E aí o Instagram dele travou. E agora... Agora tá de boa. Tá de boa. Mas assim, quando tá de boa, eu consigo ler. Ele consegue ler mensagem, por exemplo. Mas também... E eu tô amando, de verdade. Porque quando a gente fala isso também, vocês vão mandar 3 milhões de mensagens. É, mas eu tô amando de verdade ler cada um de vocês. Ó, um beijo. Ah... De verdade, tô amando. Eu sei, eu sei. Gente, ele é muito fofo. Vocês vão ver ao longo que assim, ele é diferente de mim, que é cavalo da patada. Ele é o lado fofo. Cavalo. Que tá bonzinho, que fica com dor das coisas. Mostra pra gente o vídeo da GK se tampando o rosto. Que a gente já encerra isso aqui, que ainda tá dando pra encerrar também. Você tá nervoso? Tô. Eu já conheço, gente. Sete meses juntos. Leodinha chora no banho. A GK, mais um dia sem noção, coitada. Sem nem saber. Vimos jantar, ó. Todo mundo aqui, ó. É ele aqui, ele tá aqui. Olha só, a manhinha. Que não para a boca pra falar nada sobre o meu. Gente, ele tava aqui e eu tava assim, ó. Também, eu tava assim, ó. E olha nós aqui. Vira a câmera. Mas enfim, é isso. Gostou de participar? Gostei. Achei divertido? Foi menos pior que eu imaginava. Ah, viu? Quem sabe com o tempo, né? Eu me acostumo. Você vai acostumar com o tempo, vai dar tudo certo. É. Nesse processo, é. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vídeo todos os dias aqui. Link dos moletons aí embaixo também. Se joga. Não coloquei esse moletom. Eu devia ter colocado, né? Tá usando o concorrente ainda possível. Manda beijo, pessoal. Beijo. Ó, só porque vocês não falarem nada, gente… Vamos falar, vamos falar. Que ele tá falando, tá parecendo chupão. Mas é que eu fiz a barba. Eu fiz a barba. É que ele fez a barba e se cortou. Ele me cortou. Não tem nada de chupão. Que vocês já vão ficar… Ah, chupando pra esse caso dele.